Queridos, o texto que nós lemos é um texto bastante conhecido da igreja, eu pediria que os irmãos permanecessem com a Bíblia aberta no texto lido. Queremos meditar com os irmãos sobre Pedro, um homem restaurado por Jesus. Queremos meditar nesta temática, sabemos o peso da responsabilidade que nos é dado e queremos pedir a toda a igreja que oreis por nós, pois sabemos que nada nós temos se do céu não for mandado. Nós temos lido no capítulo 22, do versículo 54 por diante, a epígrafe fala, Pedro nega a Jesus. Nós lemos um dos piores momentos que aconteceu na vida deste homem de Deus chamado Pedro, conhecido também por Simão. Nós lemos um episódio marcante na sua vida, um dos piores momentos que este personagem bíblico viveu e que ficou registrado nos quatro evangelhos. Pedro, Pedro foi um homem escolhido por Jesus em seu ministério terreno e que olhando para a sua vida, nós vamos ver que Pedro vivia uma vida praticamente normal até conhecer a Jesus. Pedro tinha uma família, Pedro tinha uma família, Pedro tinha uma profissão, era pescador, vivia da pesca e quando o Senhor Jesus estava em seu ministério terreno chamando aqueles que iriam acompanhá-los nesta jornada, nós vamos ver que o Senhor, nós vamos ver que o Senhor enxerga em Pedro, em Simão, que também é conhecido por Simão, a figura de um discípulo, de um apóstolo, alguém que poderia exercer esse chamado. Nós vamos ver isso em Marcos capítulo 1, observe você na sua Bíblia, por favor, Quando o momento em que Jesus tem um encontro com este homem, capítulo 1 do evangelho de Marcos, versículo 14, Diz a epígrafe, a vocação dos primeiros apóstolos, e diz que depois que João foi entregue à prisão, Veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão que lançava a rede ao mar, pois eram pescadores. Então, na biografia de Pedro, nós vamos aprender que ele vivia deste ofício, desta profissão, desta prática da época que era a pesca. Não só ele, mas a gente observa aqui que também a sua família, o seu irmão, que estava praticando e pescando também juntamente com ele. O versículo de número 17 vai dizer E Jesus lhe disse Vinde após mim e eu farei que sejais pescadores de homens Aqui está a parte em que Jesus chama a este homem chamado Simão Que também conhecemos por Pedro Pedro, Pedro é uma palavra grega chamada Petros, que quer dizer pedra pequena ou fragmentos de pedra. E aqui, irmãos, a partir deste versículo que nós lemos, a vida deste homem vai mudar por completo. Por quê? Porque toda a vida que Pedro vivia, normal, natural, sem viver algo novo A partir daqui, iria mudar completamente o seu estilo de viver Quando Jesus diz a eles Vinde após mim e eu farei pescadores de homens, que sejais A Bíblia diz no versículo 18, observe você Que eles deixaram logo as suas redes e seguiram a Jesus Porque o convite de Jesus foi um convite que trouxe segurança Tanto para Simão, quanto para o seu irmão André É bem verdade que quando Jesus chama, ele se responsabiliza pelaquele a quem ele chama Se Jesus estava chamando a Simão, logo, Jesus estava se responsabilizando pela vida daquele homem E quando ele deixa as redes, é uma atitude clara Pedro está demonstrando total confiança naquele chamado Então, nós vamos observar que a partir daqui, deste chamado Pedro vai mudar por completo a sua história Nós vamos ver que Pedro tem família Pois está registrado no livro de Marcos No próprio livro, vou ler a sua Bíblia para o capítulo de número 1, versículo 29 Você vai ver que Pedro tinha uma casa, tinha esposa, tinha sogra Então, Pedro era uma pessoa comum E Jesus enxergou nele a possibilidade de exercer este chamado tão glorioso E o versículo 29 por diante vai falar do episódio em que Jesus visita a casa de Pedro O versículo 29 diz E logo saindo da sinagoga, capítulo 1 de Marcos, versículo 29 Foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João E a sogra de Simão estava deitada com febre E logo lhe falaram dela Então chegando-se a ela, tomou-a pela mão E levantou-a e a febre deixou E ela servia-os Quem pode dizer amém? O que é que enxergamos nesse texto? Enxergamos que a partir do momento que Pedro foi chamado por Jesus Jesus foi logo em seguida à sua casa E um problema que havia dentro da casa de Pedro A Bíblia diz que o Senhor Jesus resolveu aquele problema Por quê? Porque Pedro não poderia curar a sua sogra Pedro não tinha este poder milagroso Não tinha recebido autoridade do céu ainda para tal façanha Porém, Jesus quando entra na casa de Simão Ver que na casa de Simão há uma dificuldade E para esta dificuldade Jesus tem a solução Porque todos aqueles que são chamados por Jesus Jesus cuida dos seus que ficam na sua casa É assim que aprendemos com Jesus Que Jesus vai na casa de Simão E aqui nós vamos entender que ele possuía uma casa E que possuía uma família Nós também vamos aprender com Simão Que este homem era um homem de temperamento forte Era um homem que oscilava muito também com a sua fé Era um homem de personalidade muito forte E que tinha as suas convicções E a sua personalidade forte Ele gerava alguns impulsos Algumas atitudes Pedro, na história nós vamos ver que ele viveu Em uma oscilação da fé muito grande Pedro uma hora estava pegando o céu com a mão E outra hora Pedro estava com medo Vazio, sem sentir segurança Uma hora Pedro recebia uma das maiores revelações Do Novo Testamento Que está registrado no livro de Mateus Capítulo de número 16 Observe você na sua Bíblia, por favor Capítulo 16 do Evangelho Segundo escreveu Mateus Versículos do 13 ao versículo 18 Momento intrigante entre os discípulos Momento em que Jesus confronta os discípulos com uma pergunta Pois, versículo 13 começa dizendo E chegando Jesus às partes de Cesareia, de Filipe Interrogou os seus discípulos dizendo Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram Uns João Batista Outros dizem que tu és Elias E outros Jeremias Ou um dos profetas Jesus questiona os discípulos com uma pergunta Dizendo Diz-lhes E vós E vós Quem dizeis que eu sou? Quando Jesus faz essa pergunta No meio dos apóstolos, dos discípulos Quem sabe houve um silêncio na hora E ninguém teve a coragem de responder Quem era Jesus para eles? E a Bíblia vai nos mostrar Que Pedro é o único Movido por sua personalidade forte Pelo seu jeito Pelo seu estilo Por seus hábitos Automaticamente Pedro toma a voz E transmite aquilo que está no seu coração Porque Pedro já estava andando com Jesus Conhecia a Jesus Estava vendo prodígios Sinais e maravilhas E Pedro faz uma seguinte exclamação Versículo 16 E disse Simão Pedro E respondendo Simão Pedro disse Tu és o Cristo O filho do Deus vivo E Jesus respondendo disse Bem-aventurado és tu Simão Bar Jonas Aqui é onde mostra o nome do pai de Simão Que é Jonas Porque a palavra Simão Era o nome dele Bar quer dizer pai E Jonas é o nome do pai Simão Bar Jonas Simão filho de Jonas Quando ele diz assim Bem-aventurado és tu Simão Bar Jonas Porque não foi a carne e o sangue Que tu revelou Mas meu pai que está nos céus Aí Jesus dá uma afirmativa para ele também Porque se Pedro conhecia Jesus E afirmou quem Jesus era para ele Aí Jesus disse Agora eu vou te dar outra afirmativa Do que eu represento para esta afirmativa Que você falou Jesus disse para ele assim Versículo 18 Pois também eu te digo Que tu és Pedro E Pedro no grego já disse É Petros Pedra pequena Jesus disse Tu és pedra pequena Mas sobre esta pedra Edificarei a minha igreja E as portas do inferno Não prevalecerão contra ela Quem pode dizer glória a Jesus? Esta é a afirmativa de Jesus Enquanto Pedro dá uma Da que Cristo representava para ele Jesus diz Agora eu vou dizer para você Quem de fato eu sou Eu sou a pedra que está edificada A igreja está edificada nela E as portas do inferno Não vai prevalecer contra a minha igreja Isso é uma promessa Isso é uma promessa também de proteção Que Jesus Que Jesus dentro desta afirmativa Está protegendo você Protegendo a sua casa Protegendo a sua família Para que o nome dele seja glorificado Na sua vida Quem pode dizer amém? Amém Então Pedro uma hora estava Recebendo uma das maiores Revelações Que ele poderia receber Porém Em outro momento Pedro está Fraquejando Nós vamos Observar isso Em Mateus capítulo de número 14 Foleia sua bíblia por favor Mateus capítulo de número 14 Versículo De número 28 por diante Quando Jesus está vindo Em meio a uma tempestade Que os discípulos estão passando No mar Jesus vem caminhando Sobre as águas Os irmãos conhecem Tanto quanto eu Essa passagem A bíblia diz No versículo De número 27 por diante Jesus porém Lhes falou logo Dizendo Tem de bom Ânimo Sou eu Não temais E respondendo-lhe Pedro E disse Senhor Se és tu Manda-me Ir ter contigo Por cima Das águas E ele disse Vem E Pedro Descendo do barco Andou sobre as águas Para ir ter com Jesus Mas olha a fraqueza De Pedro aqui Versículo de número 30 Mas sentindo O vento Forte Teve Teve E começou A ir para o fundo Quando a gente vê Em um momento Pedro Tendo tanta fé De exclamar Da revelação Que recebeu Acerca de Cristo E também De andar Sobre as águas Porque Dentro de toda a bíblia Só vamos ver Jesus Andando sobre as águas E depois de Jesus O próprio Pedro Fazendo Esta façanha De andar Por cima das águas Ninguém Dos discípulos Nenhum dos apóstolos Conseguiu Este feito De andar De quebrar A lei da gravidade De conseguir andar Então A partir do momento Que nós vamos ver Pedro andando Sobre as águas Nós vamos ver Que ele estava Com uma fé Muito fortificada Estava Acreditando Em quem estava Chamando ele Dizendo Venha E quando Pedro Coloca o pé Nas águas Ele sente firmeza Naquilo que não tem firmeza E ele vai vivendo O sobrenatural De Deus E o impossível De Deus E vai pisando Sobre as águas É esta oscilação Da fé De Pedro Que nos faz Enxergar A sua Imperfeição E a sua Humanidade Nós vamos ver Que ele estava Acreditando Naquilo que Jesus Estava propondo A ele Que era andar Mas de repente Quando ele para De olhar Para quem está Na frente dele Quando ele para De olhar Para Jesus E sente o vento Forte bater A Bíblia diz Que ele teve Medo A ponto de começar A afundar Mas todas as vezes Que nós Venhamos a sentir Medo Chegarmos a sentir Este sentimento De medo Por causa Do vento Forte O Senhor Nos ensina Com esta palavra Que quando o vento Soprar E quando o medo Bater Haverá uma mão De Jesus Estendida Para nos socorrer Quem diz amém Meus irmãos Então Jesus Sempre vai estar Disposto A lhe socorrer Com uma mão Estendida Versículo 31 Veja na sua Bíblia Por favor E logo Jesus Estendendo a mão Segurou E disse Homem De pequena fé Por que duvidaste Porque Jesus Sabia Que a partir Daquele momento Pedro não iria Conseguir Levantar Com suas próprias Forças Por que? Porque ele duvidou Daquilo que Jesus Estava propondo A ele E Jesus Teve que estender A mão Para socorrer A ele Quando olhamos Para estas atitudes Nós vamos enxergar Que Pedro Estava caminhando Com Jesus E ainda Faltava Aprender Algumas coisas Para Se fortalecer Na fé E a sua fé Ficar Sólida E firme Em Cristo Jesus De modo que Jesus começou A ensinar A os discípulos A pregar E chega um momento Do ministério De Jesus Que ele decide Preparar Os discípulos Para a sua ausência Física Jesus sabia Que ia partir Jesus Jesus sabia Que ia ser Levado A cruz E a cruz Antecedia A Jesus E ele sabia Que este momento Chegaria Em que os discípulos Iria ter que enfrentar A ausência Física De Jesus Os discípulos Eles gostavam De estar Perto De Jesus Porque Jesus Provia Todas as coisas Este mesmo Homem Chamado Simão Pedro Que Tem Uma responsabilidade Muito grande Nós vamos ver isso Em Mateus Capítulo 17 Quando os credores Vai cobrar A Jesus O imposto Os impostos Pedro vive Uma experiência Também Muito boa De quando Jesus Chega Até Pedro Ele recebe A cobrança Vamos ver Capítulo 17 De Mateus Versículo De número 24 Por diante Diz assim E chegando eles A Cafarnaum Aproximaram-se De Pedro Os que cobravam As didrachmas E disseram Vosso mestre Não paga As didrachmas E disse ele Sim E entrando em casa Jesus Lhe antecipou Dizendo Que te parece Simão De quem Cobram os reis Da terra Os tributos Ou os impostos Os seus filhos Ou dos alheios O que me chama A atenção É que os Cobradores De impostos Poderiam procurar Judas Que era o tesoureiro Do ministério de Jesus Que carregava a bolsa Que carregava tudo O que era depositado No ministério de Jesus Porém eles foram Direto pra quem? Pra Pedro Porque aqui a intenção Dos cobradores De impostos Era mexer E causar alvoroço No ministério de Jesus E quando ele vai a Pedro Ele vai porque sabia Que Pedro era explosivo Ele achava Meu pastor Que Pedro iria responder Com uma resposta ignorante Achava que ia colocar Pedro em maus lençóis E eles vai diretamente A Pedro Perguntar Se mestre Não pagava Porque Pedro Era tão brabo Tão ignorante Que quando alguém Ia prender a Jesus Ele pegava até na peixeira Pra cortar a orelha Foi o que aconteceu Com Malco Mas aqui parece Que Deus Deu uma anestesia Do céu em Pedro Porque a resposta Sai no mar Joga um anzol E tu pega o peixe Que vier Ô glória E o peixe Que vier Vai ter uma moeda Você vai pagar O meu E o teu tributo Porque Jesus Cuida Daqueles que servem A ele Com fidelidade Então Pedro Provou Dos cuidados De Jesus Pedro provou Desta Desta Paternidade De Cristo Em cuidar Dele Nos mínimos detalhes Porque em outra hora Pedro pegaria O dinheiro Do bolso E diria Eu pago Porque eu trabalho Mas agora Meu pastor Ele estava deixando As redes de lado Ele deixou Que lhe gerava lucro O que ele tinha Condições De ter o seu dinheiro O seu sustento E Jesus Não é injusto Para chamar alguém E não cuidar Deste alguém Ele mantém Aqueles a quem Ele chama Ele cuida Não falta nada Porque Jesus É provisão E providência Para aqueles Que confiam nele A bíblia vai dizer Que Este Pedro Que provou Tudo isso Foi o mesmo Pedro Que agora Entrou Em uma Decadência E uma Descida Muito Trágica Na sua Espiritualidade Pois Nós vamos ver Que a queda Deste homem Chamado Pedro Não foi Uma queda Uma queda Repentina A queda De Pedro Teve Alguns Degraus Pedro Não caiu De uma Hora Para outra Até porque Antes ele Foi Avisado Jesus 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 Chama A Pedro E avisa O que ele Iria O negar Jesus Deixou Bem claro Porém A sua Arrogância A sua Prepotência Em se achar Melhor Do que os Outros discípulos Porque Até dentro Dos três Mais próximos Pedro Estava Incluído Pedro Estava Incluído Naqueles Que Andavam Perto Mas Próximo A Jesus E o Versículo De número 54 Do capítulo De número 22 Do livro De Lucas Onde nós Lemos Começa A nos A mostrar Os degrais Da queda De Pedro Nós vamos Ver que Prenderam A Jesus E O meteram Em casa Do sumo Sacerdote O primeiro Degrau Da queda De Pedro Está aqui E Pedro Seguia O de De Longe Olha a primeira Queda de Pedro Pedro Começou a seguir Jesus De longe É um perigo Quando um crente Está vivendo Longe De Jesus É um perigo Quando um cristão Está seguindo Jesus De longe Porque o relacionamento De um crente Com Jesus Tem que estar Perto Jesus não é Um Deus Que quer estar Longe de você Ele disse Eis que estarei Convosco Todos os Até na ausência Física Ele disse Eu rogarei ao Pai Que envio O consolar Para que Consolasse Para que estivesse Perto de nós Jesus 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 não gosta De um relacionamento De longe A distância E Pedro Começa A seguir A Jesus De longe Jesus Vai andando Passando Pelos seus processos Que antecediam A crucificação E Pedro Agora está Só observando De longe E aquele Que tinha Tanta coragem Agora não tem Coragem De chegar Perto Daquele Que haveria De morrer Por ele Na cruz Do Calvário Nós vamos ver Aqui Em Marcos Capítulo De número 16 Vamos ver Perdão Capítulo Lucas Perdão Meus irmãos Lucas Lá onde lemos Lucas Capítulo De número 22 Versículo 31 Quando ele é Avisado Veja O que disse Jesus Disse também O Senhor Lucas 22 E 31 Simão Simão Eis que Satanás Vos pediu Para Cirandar Como trigo Mas eu Roguei Por ti Para que A tua fé Não Desfaleça E tu Quando te Converteres Confirma Teus irmãos E ele Lhe disse Senhor Estou pronto A ir Contigo Até A prisão E a morte Olha a mentira Que Pedro Disse Jesus Disse Para ele Assim Mas ele Disse Digo-te Pedro Que não Cantará Hoje o galo Antes que Três Vezes Negues Que me Conhece Nós vamos Ver também Em Marcos No momento Em que Pedro É Avisado No momento Em que Pedro É avisado Por Jesus O preço Da traição Ou melhor Mateus Ele Afirma Que Não Iria Negar A Jesus E ele Diz Mais Assim A Jesus Nem Que Todos Te Neguem Ele Afirma Dizendo Pedro É avisado Capítulo 26 De Mateus Veja na sua Bíblia Por favor Versículo 31 Então Jesus Lhe disse Todos Vós Esta noite Vos Escandalizareis Em mim Porque Está escrito Ferirei o Pastor E as Ovelhas Do rebanho Se Dispersarão Mas Depois De eu Ressuscitar Irei Adiante De vós Para a Galiléia Versículo 33 Outro Degrau Da Quedra De Pedro Mas Versículo 33 Mas Pedro Respondendo Disse-lhe Ainda Que Todos Se Escandalizem Em ti Eu Nunca Me Escandalizarei Sabe O que Pedro Está Dizendo Aqui Se Todo Mundo Se Escandalizar E Te Deixar Eu Não Vou Fazer Isso Ele Se Julgou Melhor Do Que Todo Mundo Ele Respondeu Pelos Outros Que Ficaram Em Silêncio Olha A Queda De Pedro Pedro Vai Descendo Uma Escada Sem freio E ele Não Vai Percebendo Que Está Caindo Espiritualmente E Vai Se Julgando Ser Melhor Do Que Os Companheiros Vai Dizendo Que Não Vai Negar A Jesus De Forma Alguma Depois Ele Diz Que Vai Até A Morte Com Jesus Mas A Bíblia Diz Que Ele Começa A Seguir A Jesus De Longe E Quando Chega Uma Criada Para Pegar Junto Pedro Diz Assim Você É Um Deles A Bíblia Diz Que Pedro Diz Eu Não Sou Outro Degrau Da Queda De Pedro É Quando Ele Nega A Sua Fé Ele Nega A Sua Identidade De Cristão Ele Mostra Que Não É Aquilo Que Ele Vinha Sendo Uma Hora Ele Estava Com Tanta Fé Pegando O Céu Com A Mão E Agora Estava Dizendo Que Não Conhecia Jesus E Que Não Era Crente E Quantos Irmãos Estão Fazendo Isso Na Sociedade Na Faculdade No Trabalho Negando A Fé Mas Nesses Últimos Dias Da Igreja Na Terra O Senhor Irá Levantar Um Batalhão Que Não Irá Negociar Sua Fé E Que Vai Levantar A Bandeira Do Evangelho Dizendo Eu Sou Crente Da Pessoa De Jesus De Nazaré Jesus Precisa De Homens E Mulheres Que Defendam A Bandeira Do Evangelho De Cristo Que Não Negociem A Sua Fé Que Não Neguem A Sua Identidade Porque As Coisas Irão Apertar Cada Vez Mais As Coisas Têm Ficado Difícil E Vai Ficar Ainda Mais A Figueira Vai Balançar Muita Coisa Vai Acontecer Mas Jesus Ainda Tem Os Remanescentes Que Não Abre Mão Da Sua Fé Que Alguém Pode Perguntar Que O Vento Pode Soprar Mas Alguém Vai Dizer Eu Sou Crente Eu Sou Crente Eu Sou Crente Na Pessoa Bendita De Jesus É Manda Cala Sobre Miquioma Aleluia Pedro Está se esquentando Porque a frieza Já está tomando conta É um perigo Quando a frieza Toma conta Da vida De um crente Eu sei Eu sei Que aqui A frieza É no corpo Físico Mas Eu quero Falar Sobre uma Frieza Espiritual Que tem Rondado Muitos Crentes Pessoas Que estão Esfriando Na fé Por se Multiplicar A iniquidade E o amor De muitos Esfriarão Tem muita Gente Esfriando E onde É que Pedro Vai Sentar Junto Da roda Dos Escarnecedores Aqueles Que estavam Escarnecendo De Jesus Pedro Chega lá De fininho Achando Que Ninguém Ia descobrir Quem ele Era Alguém Disse assim Tu parece Com eles Porque Crente Se parece Com crente Até a Fala De Pedro Denunciou Ele Pedro Estava Falando Alguém Chegou E disse A tua Fala Te Condena Porque É crente Irmãos Tentando Fugir Ele Ainda É crente Pode Querer Sair Da Presença Fugir Correr Mas Ainda É crente E a Fala Do Crente É Diferente Ele Anda Diferente É por isso Que todo Mundo Nota Porque Quando O Crente Chega A Presença De Deus Chega Com Ele Quantos Sentem Esta Presença Esse Cuidado De Jesus Aqui Nesta Pedro Um Homem Restaurado Por Jesus No Versículo De Número 355 Por Diante Do Capítulo 22 De Lucas Havendo Acendido Fogo No Meio Do Pátio Estando Todos Sentados Assentou-se Pedro Nós Lemos E uma Certa Criada Havendo Estar Assentado Ao Fogo Pusesse Os Olhos Nele E Disse Também Estava Com Ele Porém Ele Negou Dizendo Mulher Não Conheço Depois Outro Disse Tu És um Deles Mas Pedro Disse Ao Homem Não Não Sou Versículo 60 Pedro Disse Versículo 59 E Passada Quase Uma Hora Um Outro Afirmava Dizendo Também Este Verdadeiramente Estava Com Ele Pois Também É Galileu E Pedro Disse Homem Não Sei O Que Dizes E Logo Estando Ele Ainda A Falar Cantou O Galo Porque Haveria De se Cumprir O que Jesus Falou Porque Todas As Palavras Que Jesus Falou Não Caíram Por Terra E Nem Vai Cair Porque Passará Os Céus E A Terra Mas As Palavras De Jesus Não Hão De Passar Pedro Quando Escuta O Galo Cantar Caiu Em Si E Viu Que Estava Em Um Abismo E Que Não Tinha Força Mais Para Sair O Versículo Que Nós Lemos No Capítulo De Número 22 Versículo 61 Diz Que Virando Se O Senhor Olhou Para Pedro E Pedro Lembrou Se Da Palavra Do Senhor Como Lhe Tinha Dito Antes Que O Galo Cante Hoje Me Negar As Três Vezes E Saindo Pedro Para Fora Chorou Amarga Caminhando Para O Fim Meus Irmãos Quando Pedro Negou Jesus Estava Por Perto Até No Momento Que A Gente Nega Ele Ele Está Por Perto Nos Olhando Por Porque Ainda Que Sejamos Infiéis Ele Permanece Fiel Pois Não Pode Negar Se A Si Mesmo Jesus Passando E Quando Pedro Virou Quem Estava Passando Para Ser Julgado E Condenado Jesus E Jesus Olha Para Pedro E O Olhar De Jesus Não É Como Olhar De Muita Gente Porque O Olhar De Jesus Ali Não Foi Para Julgar O Que Ele Fez Foi Um Olhar De Amor Foi Um Olhar De Perdão Foi Um Olhar De Ternura E Eu Sinto Espírito Santo De Deus Aqui Nesta Noite Dizendo Eu Estou Olhando Para Você Com Olhar De Graça De Miser De Misericórdia Porque Se Dependesse De Alguém Pedro Era Riscado Do Livro Da Vida Aqui E Agora Mas Jesus Passou Olhando Para Ele E Aquele Olhar De Jesus Dizia Nem Tudo Está Perdido Levante A Cabeça A Perdão Para Sua Alma Porque Jesus Ama Aqueles Que Querem O Perdão Pedro Olhou E Aquele Olhar Foi Lá No Mais Profundo E Constrangeu A Pedro De Modo Que Ele Vai Chorar Mas Lá Em Marcos Capítulo 16 Quando Jesus Ressuscitou E Aqui Eu Vou Encerrar Marcos Veja Na Sua Bíblia Por Favor Veja Na Por favor Marcos 16 Capítulo 16 Versículo 7 Quando Jesus Ressuscitou Que As Mulheres Foram Ao Sepul Que Jesus Apareceu A Elas A Bíblia Diz Que Jesus Manda Um Recado Versículo 7 Mas Ide Dizei Aos Seus Discípulos Ou Melhor O Anjo Apareceu E Disse Olha Dizei Aos Seus Discípulos E O Versículo 7 Diz E A E A Pedro Observe Que a Contagem Aqui De Pedro Não Está Junto Com Os Discípulos Porque O Anjo Diz Assim Digam Aos Discípulos E A Pedro Porque Pedro Nem Se Considerava Mais Um Discípulo Pedro Pedro Nem Se Considerava Mais Um Apóstolo Mas Enquanto Pedro Estava Mergulhado Na Amargura De Ter Negado A Jesus Jesus Disse Diga A Ele Diga A Ele Que Eu Irei Adiante Deles Para A Galileia E Ali Eu Os Verei Quando As Mulheres Foram Dizer Isso Dá o Recado Do Anjo Que Estava Sentado Sob A Pedra É Interessante Que Em Lucas Capítulo 22 No Versículo De Número Quando Lucas Capítulo 22 Ou Melhor 24 E Versículo 12 Quando As Mulheres Dão O Recado O Primeiro A Correr Para O Sepulcro É Quem Pedro Capítulo 24 Versículo 12 Pedro Porém Levantando-se Correu Ao Sepulcro E Abaixando-se Viu Os Lençóis Ali Postos E Retirou-se Dali Admirando-se Consigo Aquele Caso Quando Ele Ouviu Jesus Mandar O Recado Para Ele Ele Disse Ele Ainda Me Ama Jesus Não Desiste Desiste Da Gente Fácil E o Resultado De Você Estar Aqui Nesta Noite É Porque Ele Não Desistiu De Você Que Deus Abençoe Meus Irmãos Que Que Deus Nos Ajude Que Possamos Viver Esta Resta 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 Que Pedro Viveu Jesus Vai Atrás Dele Diz Diga Ele Também Porque Ele Está Incluído No Meu Projeto Quando Ele Jogou Tudo Em João Capítulo 21 Que Ele Disse Aos Seus Amigos E discípulos Eu Vou Voltar A Pescar Eu Não Acredito Mais Eu Acho Que Ele Não Vai Voltar Mais Quando Alguém Pensou Que Jesus Não Ia Mais Aparecer E Eles Começaram A Pescar Novamente Porque Quando Ele Começou A Seguir A Jesus Ele Deixou A Rede De Lado Quando Jesus Foi Para A Cruz E Morreu E Ao Terceiro Dia Havia De Ressuscitar E Eles Não Tiveram Esperança Ainda Aí A Bíblia Diz Que Ele Pegou A Rede Novamente Foi Pescar E Do Mesmo Jeito De Lucas Capítulo 5 Pescou A Noite Toda E Não Pegou Nada Mas Lá Vem Jesus Andando Pela Beira Da Praia Oh Glória Deus Eu estou Sentindo A Presença De Deus Aqui Jesus Brada Lá Da Beira Da Praia Tende Alguma Coisa De Comer E Eles Disseram Não Nós Não Apanhamos Nada Jesus Disse Joga A Rede Pra O Lado Direito Do Barco E Quando Jogaram Apanharam 153 Grande Peixe Porque Quando Jesus Manda Ele Se Responsabiliza Pela Ordem Que Ele Dá Quando Puxaram A Rede João Olhou Pra Pedro E Disse É Ele Só Pode Ser Ele Oh Aleluia É Padacal A Sé É Miki O Manás O Emmanuel Ele Vai Atrás De Quem Ele Dê Investimento Jesus Investiu Na Tua Vida E O Diabo Não Vai Destruir A Tua História Jesus Vai Atrás De Você Quando Pedro Viu Que Era O Mestre Pulou Do Barco E Se Singiu E Quando Ele Chega Na Beira Da Praia Jesus Está Assando Peixe Pão Na Brasa Ele Baracala Sol Jesus Diz Pedro Tu Me Amas E Manda Sol E Pedro Com a Cicatriz Desaberta Diz Diz Senhor Semana Cala Sol Eu Te Amo Jesus Diz Apacenta As Minhas Ovelhas O Jesus Que Traz Restauração Estar Aqui Nesta Noite Pra Restaurar Você Reacender A Chama E Reavivar As Promessas Na Tua Vida Come Pedro De Novo Jesus Pedro Tu Me Amas E Ele Disse Eu Te Amo Jesus Disse Apacenta As Minhas Ovelhas Pela Terceira Vez Jesus Pergunta E vai Lá Vai Lá Na divisão Meu Pastor Que Ninguém Vai E Diz Eu Vou Lhe Restaurar Agora Você Me Ama Pedro Ele Diz Senhor Tu Sabes Tu Sabes Tu Sabes Que Eu Te Amo Alguém Olhou Para Pedro E Diz Acabou Já Era Mas Lá em Ap Está Escrito Que Quando Todos Estavam Zumbando No dia De Pentecoste Foi Pedro Que Levantou A voz E Pregou Um dos Maiores Sermões Do Novo Testamento E Naquela Noite Quase Três Mil Almas Se Converteram A Cristo Porque Jesus Restaura Aqueles Que Querem A Restauração E Que Deus Abençoe Nós Somos A Em Paz Braço Forte Das Ações Sociais Da IEADALP Que Desenvolve Este Grande Projeto Com Transparência E Responsabilidade Incentivando O Combate A Pobreza De Maneira A Preservar A Dignidade Das Pessoas Com Competência Ética Empatia E Respeito Atendemos Cerca De 1220 Crianças Adolescentes Mamães E Bebês Nas Áreas Sócio Emocional Cognitiva Física E Espiritual Nosso Compromisso É Fazer O Bem Em Nossos Cinco Núcleos Nas Cidades De Abreu Lima Paulista Bezerros Catende E Jurema As Crianças Recebem Suporte Escolar Realizam Exames Médicos Participam De Oficinas De Grafitagem Filtro E Biscuit E Praticam Esportes Como Futebol E Judô Além Disso São Distribuídas Refeições Não Só Para As Crianças Mas Para Toda A Comunidade E Milhares De Cestas Básicas Para As Famílias Assistidas Pelo Projeto E Mais Em Nosso Projeto Além De Realizarmos Um Evangelismo Pessoal As Crianças São Acompanhadas Constantemente Por Uma Psicóloga Nós Ajudamos Pessoas E Fazemos Questão Disso Porque É Isso Que Nos Define Nós Somos A Em Paz Nós Somos A IE Adalp V V A V V V V V V V V Obrigado.